Olá, bom dia. Cúpula do G20. Maiores economias do mundo vão se reunir no próximo dia 30 em Roma, na Itália, para debater os desafios econômicos globais. Auxílio Brasil, confirmado o valor de 400 reais do novo programa de transferência de renda do governo federal. Educação para migrantes e refugiados. Curso de gestão financeira coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública já capacitou 100 pessoas. Hoje é segunda-feira, 25 de outubro de 2021. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A 16ª reunião de cúpula do G20 começa no próximo dia 30 em Roma, na Itália. As 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, vão debater os desafios econômicos globais e propor soluções para questões climáticas e os impactos da pandemia. A delegação brasileira já está preparada para participar dos debates do G20, o grupo das 19 nações mais ricas do mundo, além da União Europeia, que serão realizados em Roma nos dias 30 e 31 de outubro. No G20, o diálogo é entre países que têm a capacidade de influir nas decisões mundiais. Evidentemente, há divergências entre as nações, mas o que se buscará para escrever o relatório final de líderes é o consenso. Todos concordam com a necessidade de reativação da economia global em ações de saúde pública para debelar a pandemia, onde eles podem divergir em questões climáticas e no uso de fontes de energia não renováveis. Os países, quando apresentam suas diferentes visões, suas diferentes perspectivas, já o fazem buscando pontes, buscando complementar uma visão com a outra e encontrar o mínimo denominador comum. As reuniões de cúpula do G20 têm um forte viés econômico e as discussões dos países membros vão desde a forma da implantação de um imposto único global para grandes empresas multinacionais até o mercado de crédito de carbono, uma espécie de compensação ambiental pela emissão de gases poluentes, que é a grande preocupação das potências mundiais. Investimento em novas tecnologias requer recursos e um mercado de carbono global vai ajudar a catalisar, impulsionar recursos para essas tecnologias que nós precisamos investir. A desestatização do Porto de Santos vai ocorrer no ano que vem e a meta é atrair cada vez mais a presença da iniciativa privada nas operações portuárias. É o que afirma o CEO do Porto de Santos. Nos últimos três anos o governo federal vem empreender uma verdadeira revolução no Porto de Santos. Graças a uma equipe técnica formada por profissionais de mercado, escolhidos a dedo pelo Ministério da Infraestrutura, nós pudemos estabelecer uma gestão eficiente que trouxe o porto de um patamar de 130 milhões de toneladas movimentadas em 2019 para quase 150 milhões de toneladas agora em 2021. teremos a desestatização do porto e a desestatização ela é fundamental para que o Porto de Santos possa dar um salto ainda maior. O objetivo é que o concessionário privado possa desenvolver novas áreas e certamente ele terá mais agilidade que o setor estatal para fazer com que o Porto de Santos se transforme num porto indústria para que também ofereça novas áreas para novos terminais e com isso possa reduzir o custo Brasil. Como parte da programação da jornada das águas, o governo federal anuncia hoje na cidade de Luiz Correia, no Piauí, o plano estratégico para o desenvolvimento das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba e também do projeto de integração do Rio São Francisco com investimentos de 26 milhões de reais. E na última sexta-feira foram anunciados 280 milhões de reais para obras de segurança hídrica e desenvolvimento regional no Rio Grande do Norte. Também foram destinados recursos para a continuidade da barragem Oiticica e a abertura de editais para a construção de outras duas barragens no estado. Começa amanhã, terça-feira, o curso de gestão em educação financeira para migrantes e refugiados. O programa de ensino está na quarta edição e é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o apoio do Banco Central. O curso em gestão de finanças pessoais é pela internet e a ideia é passar aos migrantes e refugiados conceitos básicos de como funcionam os juros no Brasil. O que é uma poupança, o que fazer para evitar endividamento e até como proceder em uma negociação. Esse refugiado da Síria, que está no Brasil há mais de três anos, participou do curso. Os conhecimentos têm ajudado no seu trabalho como cozinheiro em um restaurante no Rio. A melhor coisa é que você vai ganhar ideias para mudar sua vida. Eu quero que cada um, como eu, aprenda e pegar essa chance para estar em melhor situação. A capacitação também ensina como abrir uma conta corrente, enviar e receber dinheiro do exterior e os vários tipos de operações de crédito, além de alertar aos migrantes e refugiados como evitar golpes no sistema financeiro, no PIX e nas operações de crédito. A gente traz também questões relevantes para preparar os migrantes e os refugiados para a educação financeira deles e garantir a sua autonomia e o domínio da gestão de finanças pessoais para diversos aspectos da vida. A última pesquisa do IBGE sobre empreendedorismo mostra 4 milhões e 68 mil empresas ativas no Brasil. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso tema de hoje é o empreendedorismo. E para falar sobre esse importante fenômeno, nós trouxemos alguns números para compartilhar com você, telespectador, de uma pesquisa recente, recém-publicada pelo IBGE, com dados de 2019. O que nos traz essa pesquisa? Que havia em 2019 4,68 milhões de empresas ativas no país que geravam 33 milhões de empregos assalariados. E com isso, eles tinham uma renda média de 2,5 mil reais, algo em torno de dois salários mínimos por mês. Agora, qual é o maior desafio justamente dessas empresas? É a questão da sobrevivência. Então, das empresas que foram abertas, por exemplo, em 2009, um pouco mais de 10 anos atrás, apenas 22,9% delas sobreviveu. O que demonstra que existe ainda muito trabalho a ser feito nesse sentido. Onde está a maior taxa de sobrevivência? A maior taxa de sobrevivência em Santa Catarina e a menor taxa de sobrevivência no UAPA. Ou seja, o ambiente externo é relevante também para a sobrevivência da empresa. Agora, isso tudo aconteceu antes da pandemia. Ou seja, esses dados são pré-pandemia de 2019. E aí ficaria a pergunta, como é que ficou a situação em 2020? Ora, em 2020, nós tivemos a criação de 3,3 milhões de empresas, sendo que 1 milhão dessas empresas criadas fechou. Ou seja, tivemos um saldo líquido de 2,3 milhões de empresas criadas em 2020. E em 2021, nós tivemos um recorde absoluto em toda a série histórica desde 2011, com a criação de 1,4 milhão de empresas em apenas um quadrimestre, entre maio e agosto, sendo que no mesmo período, em torno de 400 mil empresas fecharam suas portas, gerando um saldo líquido de 1 milhão de empresas em apenas quatro meses. Essas eram as informações que nós queríamos fazer para você, telespectador, e continue conosco. E tenha um ótimo dia. E o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei para a abertura de crédito de 9 bilhões e 300 milhões de reais para o programa Auxílio Brasil. O objetivo é remanejar valores do Bolsa Família para o novo programa que vai substituí-lo. Segundo o governo, o Auxílio Brasil integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. E o presidente e o ministro da Economia confirmaram o valor de 400 reais para o Auxílio Brasil e anteciparam um apoio financeiro aos caminhoneiros autônomos. As declarações foram feitas no mesmo dia em que os novos nomes da equipe econômica foram anunciados pelo governo. O Auxílio Brasil será de 400 reais até dezembro de 2022. O novo programa vai atender a cerca de 17 milhões de famílias, 4 milhões a mais do que o Bolsa Família. Nós íamos dar o dinheiro para a Bolsa, de repente caiu o meteoro, que era o precatório, fazer a PEC do precatório é devolver o dinheiro para o espaço fiscal, para a área social. Fizemos isso, quando o presidente pediu para atender 100 reais a mais, 400 em vez de 300, vamos buscar então esse espaço extra. Ora, do ponto de vista fiscal, não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira. O ministro da Economia também confirmou mudanças na equipe econômica. Sai Bruno Funchal, secretário especial de Tesouro e Orçamento, e entra Esteves Colnago, que foi ministro do Planejamento no governo Temer. Colnago terá liberdade para escolher quem vai assumir a Secretaria do Tesouro Nacional no lugar de Jefferson Bittencourt, que pediu demissão. Diante do crescimento da inflação e da alta dos preços do diesel, o presidente Jair Bolsonaro defendeu apoio aos mais vulneráveis e aos caminhoneiros. Tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados, e hoje em dia em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, que cujo ticket médio está na casa de 192 reais, e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. E o caminhoneiro que transporta a carga pelo Brasil merece ter uma atenção da nossa parte. E neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia ressaltaram a importância da aprovação de reformas para o crescimento econômico. O ministro Paulo Guedes destacou ainda que o Brasil foi um dos países com melhor desempenho no combate à pandemia e que muitos setores já apresentam sinais de recuperação. Esse final de ano, o setor mais vulnerável nosso, que mais sofreu, que foi turismo, serviços, comércio, vai explodir de crescimento. Então o Brasil está crescendo e o Brasil vai crescer. O momento é de superarmos esse momento, que eu espero que passe, com muito trabalho, com muita responsabilidade, em cima de reformas, como elogio ao parlamento, a questão dos precatórios, que passou com uma larga margem de votos. Na comissão, a semana passada, a gente vai partir, a reforma iniciativa, continuar dando, a fiscal, entre outras. E o governo federal zerou o imposto de importação de oito medicamentos utilizados no tratamento de câncer, como leucemia, linfoma, câncer de mama ou de pulmão, além de doenças como anemia, esclerose múltipla e dermatite atópica. Também foi zerado o imposto de equipamentos utilizados em cirurgias no quadril e no joelho. A medida passa a valer nos próximos dias. Uma solenidade comemorou os dias do aviador e da Força Aérea Brasileira. A cerimônia foi em Brasília. 23 de outubro, data que marca o dia do aviador e o dia da Força Aérea Brasileira, e que foi celebrada em uma cerimônia na Base Aérea de Brasília. Os pilotos, mais uma vez, ganharam os céus para lembrar Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, que em 1906 realizou o maior feito da história mundial, fazendo decolar na capital da França o 14 Bis. 115 anos depois, a façanha ainda expira homens e mulheres que ingressam na Força Aérea Brasileira. Ainda na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro condecorou com a ordem do mérito militares, políticos, ministros e personalidades civis brasileiras e estrangeiras que prestam e que já prestaram relevantes serviços ao país. A solenidade terminou com um desfile militar. E a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, completou neste domingo 14 anos de fundação. Criada em 2007, a estatal conta com oito veículos, entre eles a TV Brasil, a Rádio Nacional e a Agência Brasil. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um excelente início de semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto